Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá irmão e irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Nós iniciamos a nossa semana na graça e na bênção de Deus, é claro, com o domingo, né? Hoje, segunda-feira. E hoje, dia de São Sebastião, queremos rezar pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, por todo o Rio de Janeiro que tem São Sebastião como seu padroeiro. E eu também, me é muito caro São Sebastião, porque foi nesse dia que eu fui batizado, viu minha gente? Então, eu quero louvar a Deus pela graça do batismo, o dia que eu me tornei cristão, filho de Deus. Talvez você se pergunte, mas eu não sei qual é a data do meu batismo. Ah, esqueci. Procure saber, para que você possa também fazer festa e rezar, agradecendo a Deus por esse dia. Eu me recordo que o professor Filipe Aquino, um amigão nosso aqui da Canção Nova, ele dizia que de todos os diplomas que ele tinha, nenhum era mais caro do que a certidão de batismo. Que não é um diploma, né? Mas aquele ali, ele fazia questão. Ele imprimiu e colocou num quadro e está lá na casa dele. Eu não fui na casa dele ainda, mas eu acredito que está lá. Mas para dizer, minha gente, que nós devemos valorizar, sim, o dia em que nós fomos batizados. Um dia em que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Parabéns, Arquidiocese do Rio e outras realidades aí que comemoram hoje também o seu padroeiro São Sebastião. Vamos no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Vamos rezar, vamos falar com Deus Pai através desta palavra. O ímpio foge mesmo se ninguém o persegue. O justo, porém, é como um leão seguro de si. Meu irmão e minha irmã, como nós precisamos estar realmente firmes em Deus. E nós percebemos que esta palavra realmente, ela se realiza, ela se cumpre. O ímpio, o pecador, aquele que infelizmente se compromete com o pecado, se compromete apenas consigo mesmo e fica ensimesmado, confiando apenas em si e querendo as coisas apenas para si. Quando acontece algo estranho, esquisito, difícil, abandona, foge. Foi o que a palavra aqui disse. O ímpio foge e até aqui é até engraçado o que apresenta aqui. O ímpio foge mesmo se ninguém o persegue. Olha só, o ímpio tem medo. Aquele que se decidiu pelo mal, treme na base, minha gente. E, por outro lado, o justo, aquele que teme a Deus, aquele que está com o Senhor, o justo, porém, é como um leão, seguro de si. Seguro de si porque é seguro em Deus, tá bom? Não é seguro em si só pelas suas virtudes, pelos seus dons, mas é seguro de si porque confia em Deus. E nós devemos ser assim. Não como os ímpios, mas devemos ser como os justos. Como aqueles que temem a Deus. Como aqueles que buscam as coisas do alto. Buscam o céu. Nós devemos ser assim. Por quê? Porque justos, buscando a santidade, santos, nós enfrentaremos as batalhas. E não vamos fugir, mas vamos ali enfrentar confiantes que Deus, Ele está conosco. Deus, Ele está com você, meu irmão e minha irmã. O ímpio foge, mesmo quando ninguém o persegue. Mas o justo, como um leão. E a imagem do leão, ela é bonita, não é? Não porque visualmente é bonita. Mas pelas atitudes do leão. O instinto, o instinto do leão. De caçar, de vigiar, de lutar. De ser ferido, mas continuar lutando. Meu irmão, minha irmã, devemos muito mais do que usar os nossos instintos carnais de sobrevivência. Mas esse instinto de cristão, o instinto de filho de Deus. O instinto de que Deus me dotou, Deus te dotou de graças, de bênçãos. E você é forte sim. O inimigo semeia, é claro, palavras dizendo que nós somos fracos. Que nós somos a pior raça. Mas nós não somos. Nós somos de Deus. E se eu e você nos decidimos a ser de Deus, nós somos fortes. Mesmo com a nossa aparente fraqueza. Porque tem muita gente, é claro, franzininha aí, né gente? Que é forte, magrinha, quase raquítica, mas que é forte porque está em Deus. Porque é forte, porque alimenta a vida em Deus. Quantos de nós, nós olhamos, quantos de nós já olhamos, né? Para as pessoas e dizemos, não vai sair nada ali. Eu já experimentei algumas vezes isso. Já escutei isso dos meus irmãos também. O padre Jonas também, que já experimentou isso. Alguns pregadores, né? Que chegando num local, o pessoal olhou assim, Nossa, mas a gente estava esperando fulano e veio esse aí. E de repente, quando abre a boca, e de repente, quando se deixa usar pela palavra, as graças acontecem ali. Meu irmão, minha irmã, se nós estamos em Deus, nós somos fortes. Nós somos como um leão. Somos como leões. Que rugimos, e não somente rugimos, mas vivemos a fé, vivemos a palavra. Vamos trazer em nós, vamos trazer para nós, essas virtudes, vamos dizer assim, deste instinto do leão. Que não foge, mas que enfrenta com coragem. Que batalha, que luta. E nós precisamos lutar. Não por uma presa, como luta o leão. Não pela sobrevivência, como luta o leão. Mas nós lutamos por causa do céu. Lutamos em vista das coisas do alto. Nós lutamos, nós nos esforçamos. Nós brigamos por causa das coisas de Deus. Nós vivemos a santidade, nós vivemos as penitências, por causa das coisas do alto. Nós suportamos os sofrimentos. Ah, você é bobo. Larga essa pessoa. Larga fulano. Lave as mãos. Mas porque você é cristão, você luta com garra, com coragem. E você não é bobo. Você é cristão, você é filho de Deus. Você é como um leão que luta, que batalha, que não para na dificuldade. Meu irmão, minha irmã, lute, se esforce e peça essa graça, Senhor, que eu seja realmente como um leão. Eu pareço um gatinho, é verdade. Ou eu pareço um vira-lata. Mas dentro de mim há um leão. Porque eu sou um filho de Deus. Porque eu sou batizado. Porque eu sou um cristão. Dentro de mim, e que cada vez mais, eu externalize, nós externalizemos, este leão que está dentro de nós, que vive a fé, que luta, que não esmorece. Que é claro, sente, sente tristeza, sente vontade de fazer outras coisas. Mas por causa deste instinto, que muito mais de um instinto de leão, é um instinto de cristão, é um instinto de filho de Deus que está em você. Um instinto de viver a santidade, de buscar a santidade. Que cada vez mais, Senhor, isso esteja presente em nós. Esta graça, Pai, que nós te pedimos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre a água que você apresenta e sobre a graça do batismo que você recebeu. Que você viva realmente a sua fé, o seu batismo, como um leão, como um cristão. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém.